Tu me dizes que tenho ciúmes, tenho sim mas não guardes rancor, meu ciúme é punhal de dois gumes, que te fere e me mata de amor. És a dona de meu pensamento, meu amor sempre vai onde vais, eu bem sei que assim te atormento, mas não sei qual de nós sofre mais. O ciúme em que vivo, transparece nas minhas canções, e atormenta sem motivo, duas vidas e dois corações. É que eis em minha vida, uma alegria de amargo dulçor, e o amor, meu amor, é assim, não tendo ciúmes, não é amor. É que eis em minha vida, uma alegria de amargo dulce, O ciúme em que vivo, transparece nas minhas canções, e atormenta sem motivo, duas vidas e dois corações. É que eis em minha vida, uma alegria de amargo dulçor, e o amor, meu amor, é assim, não tendo ciúmes, não é amor.